Entrou em vigor nesta segunda-feira o novo decreto que prevê a mudança no horário de funcionamento do comércio de Linhares de forma alternada. Neste primeiro dia, estavam autorizados a funcionar os segmentos do Bloco 3, que trabalham com itens de uso pessoal, como vestuários, calçados, perfumarias e utilidades. No entanto, 14 estabelecimentos foram notificados por estarem funcionando de forma irregular. Os donos dessas empresas foram orientados, e aqueles que insistirem em desrespeitar o decreto podem ter o alvará suspenso por até 90 dias. A polícia militar conseguiu localizar e prender um dos envolvidos no assassinato de Marcelo Viana, popularmente conhecido como Caveirinha. O crime aconteceu na última quinta-feira, no bairro Santa Cruz. Marcelo foi morto quando estava sentado em um ponto de ônibus na via principal do residencial Jocaf, quando dois indivíduos chegaram a pé e efetuaram disparos contra a vítima, que chegou a ser socorrido por populares, mas morreu a caminho do hospital. Os indivíduos foram reconhecidos mesmo com o uso de máscaras, e através de denúncias, a polícia chegou a um adolescente de 16 anos, que confirmou a participação no crime. O menor foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.